A Operação Condor, uma aliança estabelecida entre as ditaduras militares do Cone Sul, visava perseguir os opositores dos regimes autoritários em 1975. Esse assunto foi pauta do NBR Entrevista em 2015. Para falar sobre o que mudou 40 anos depois, contamos com a participação de Paulo Abraão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. 40 anos atrás, os países da nossa região se uniram para perseguir, promover restrições aos direitos humanos por meio desse acordo político-militar denominado Operação Condor, que foi uma verdadeira integração em termos de troca de informações, de intercâmbio de tecnologias, de capacidade de monitoramento dos nossos cidadãos que circulavam entre os nossos países, com a finalidade de se fazer uma repressão intensa àqueles que eram considerados subversivos, contrários à ordem política vigente nesses países, com regimes ditatoriais. E essa operação resultou, evidentemente, num ambiente repressivo muito intenso, e ele teve um apoio, inclusive, do governo dos Estados Unidos, que fez com que muitas mortes, muitos desaparecimentos, muitos sequestros pudessem ser orquestrados nessa integração dos países naquela época à luz da Guerra Fria. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17h, com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. Fique aqui na NBR, a TV do Governo Federal.